Natan, 90 outra vez agora no Casarão, celebrando aí os 10 anos da casa. Pois é, a gente está muito feliz, né, que a aceitação foi muito boa desse show 90 outra vez. Já é a segunda apresentação do show aqui em Caratinga, a gente está muito feliz mesmo, que foi um pedido da galera. E o mais legal é poder comemorar o aniversário do Casarão das Artes. A gente fala assim, pô, mas já teve o aniversário, mas na verdade o Casarão está com essa ideia de comemorar durante um ano, né. Então vai comemorar os 10 anos até junho do ano que vem. Então a gente ficou feliz também de poder entrar nesse processo aí e comemorar. Estava faltando um show nosso, já que a gente é muito parceiro, né, a vida inteira o Casarão abre as portas para a gente poder produzir e fazer os shows aqui dentro. E é isso, assim, a gente espera que a turma venha no dia 6, que vai ser uma programação muito legal. É um show para quem já assistiu, gostou e foi realmente um pedido da turma. A gente já começou a rodar com esse show fora, então a gente fez Ipanema, já fez Governador Valadares e Bom Jesus do Galho. A gente levou esse show para outros lugares, sempre com uma aceitação muito legal. E aqui no Casarão eu acho que o clima é diferente, né, a acústica da casa é muito boa, um cenário legal. Vai ter o serviço de bar, então a turma que gosta de comer um tiragosto, tomar um negocinho aqui vai ter. A turma, sempre vem muita criança, então tem refri também para a molecada e a gente gosta que venha. E a gente preparou diferente, assim, um pouquinho das outras vezes, que vai ter um espaço lounge e um espaço pista. Então, quem vier vai vir mesmo com esse espírito de vir para a pista dançar. E ainda temos um show de abertura, que é o Caúto. Ele vai mostrar um pouquinho do trabalho autoral dele, que está acabando de lançar, e também outras coisas dos anos 90. Então, acho assim que é só vir mesmo e curtir, que está uma festa bem legal. Família inteira pode participar, não há véspera de feriado, né. Então, é um dia que, no outro dia, está todo mundo meio preguiçoso, assim, dá para curtir até mais tarde. Dá para adiantar um pouquinho do repertório? Então, o repertório é bem aos 90 mesmo. Eu fiz assim, Noemi, as coisas que a gente ouviu na MTV, eu dei uma peneirada, assim. Então, quem é mais ou menos da minha idade, assim, vai curtir. Então, tem, ó, dos internacionais, tem Alanis Morissette, Lenny Kravitz, Oasis. Dos nacionais, a turma que, os mineiros aí do Jota Quest, todo mundo gosta, assim, tem um show bem pop rock. Então, Jota, tem Skank, tem o Rapa, tem Tchali Brau Jr. Enfim, está nessa pegada, assim, bem pop rock mesmo, assim. Eu acho que é um show para cima. Por isso que eu falo, né, a gente nunca fez um show que tivesse pista aberta. Estamos fazendo questão de deixar a pista aberta, que é um show bem para cima mesmo, para a galera curtir. Quem quiser participar, então, conseguiu o ingresso para participar, ou vai ser, ou também a primeira vai ser? Então, tem os ingressos que, na real, é pulseirinha, né, para ficar mais fácil. Você pode passar aqui na Rua João Pinheiro 154, que é aqui no Casarão das Artes, e está disponível aqui na casa, R$ 10. É um preço, assim, super acessível para a galera poder vir mesmo. A intenção é que a casa fique cheia. Por isso que a gente jogou o preço lá embaixo mesmo. Quanto mais pessoas puderem vir para poder curtir esse show, mais legal. Uma data convidativa, véspera de feriado. Véspera de feriado, só. Pode vir que vai ser legal. Outro dia nós estamos, igual eu falei, né, a gente vai estar meio preguiçosozinho de feriado. Então, é um dia que dá para curtir até mais tarde, portuguinho. Apesar de a gente começar cedo, né, vai funcionar meio que um happy hour, assim. A gente começa às oito da noite, a ideia é não atrasar mesmo, né, a gente sempre tem isso de não atrasar. Então, oito horas, certamente o Caú já vai estar no palco apresentando e a gente entra logo depois com a banda. Obrigado, gente. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Doctum, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Doctum, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Doctum, 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 no seu tempo e conectado ao mercado. Amém.